No dia da retomada dos trabalhos presenciais, apenas dois dos dez ministros do STF não participaram dos julgamentos no plenário da Corte. Destaque de Camila Yunis. Depois de um ano e oito meses de trabalhos online, a Suprema Corte começou a retomada gradual das atividades de forma presencial. As sessões plenárias e das turmas serão realizadas com a presença dos ministros e servidores. Na reabertura dos trabalhos, nesta quarta-feira, o presidente do STF, ministro Luiz Fux, ressaltou a importância dessa retomada. Eu queria manifestar a minha satisfação de ver os colegas gozando de boa saúde e aqui presente, onde já podemos trocar nosso calor humano tão importante para a coesão da Corte. O ministro Dias Toffoli e Gilmar Mendes foram os únicos que participaram da sessão de forma online por razões pessoais. Agora, advogados podem apresentar manifestações tanto no próprio plenário quanto por videoconferência. Na entrada da Corte é feita a ferição de temperatura e é obrigatória a apresentação do comprovante de vacinação. Quem não estiver vacinado deve apresentar o teste RT-PCR ou antígeno negativo, realizados 72 horas antes. O uso de máscara dentro do Supremo o segue obrigatório. E apesar dessa retomada, o STF pode voltar para o formato online em caso de aumento na taxa de contaminação por covid no Distrito Federal.